Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer um brinquedo sensorial e de estimulação. É um brinquedo que a gente pode trabalhar alguns movimentos. Então, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma garrafa de água mineral. Vocês vão ter que pedir ajuda aí a um adulto, tá? Alguém aí para ajudar vocês. Então, primeiro eu estou usando aqui um ferro de solda para fazer o furo na garrafa que precisa ser feito na tampa. Então, eu vou fazer um furo na garrafa, ok? Então, eu vou precisar de uma garrafa, um pedaço de elástico, um pedaço de lixa ou um emborrachado é áspero, tá? Um pedaço de emborrachado. Então, o que é que eu vou precisar? Primeiro eu vou ter que fazer o furo. Fazer o furo na garrafa. Vocês tem que fazer com a ajuda de um adulto. Vou colocar o elástico na tampinha e dar um nó. E dou um nó. E dou um nó. Tá? E coloco... Depois de eu colocar o elástico na tampinha, eu dou um nó. Agora, eu vou precisar cortar um pedaço da lixa e colocar na garrafa, certo? E eu vou colocar um pedacinho do elástico para amarrar a lixa ou o emborrachado áspero, certo? Então, eu vou amarrar na garrafa. Depois, eu vou precisar fazer o quê? Amarrar a garrafa no teto ou em algum lugar... Algum lugar... Alto, certo? Então, eu vou amarrar aqui na minha casa, certo? Eu vou amarrar aqui nesse lustre. Veja só. Só para demonstrar para vocês. Ok? Então, eu estou mostrando para vocês. E essa atividade, vocês podem fazer dessa maneira. Certo? Amarra do teto da sua casa e faz os movimentos com a garrafa, certo? Com muito cuidado. Então, pede um adulto para fazer, para que você possa realizar essa atividade com segurança. Então, essa atividade, vocês fazem vários movimentos com as mãos, com a mão direita, com a mão esquerda. E se o elástico for maior, a gente pode ir até o chão e fazer esse movimento da garrafa. Então, a gente segura nessa parte áspera e faz esse movimento. Gostaram da aulinha de hoje? Ah, eu fico só planejando para vocês, meus amores. Então, a nossa aula de hoje teve como objetivo criar esse brinquedo para que você faça atividade sensorial e faça atividade estimulativa. É uma atividade maravilhosa que nos ajuda a fazer vários movimentos com os nossos braços. É atrativo, é interessante, é legal. É uma brincadeira muito legal. Então, meus amores, um grande beijo. E pede um adulto aí para registrar o momento que você está utilizando sua garrafa sensorial e estimulativa. Pede aí para registrar e enviar uma foto, um clique para a professora do Aê. Um grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, meus amores. Alô, mamãe, papai, cuidador. É com você que eu quero falar nesse momento. A atividade de hoje teve como objetivo aguçar percepção auditiva e tátil. Um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto